Portanto, um bloco de granito está suspenso na água amarrado a um cordelho que, por sua vez, se prende a um dinamômetro. Portanto, este dinamômetro está no lugar daquele aparelho que nós tínhamos aqui embaixo, certo? E ora bem, está como se indica na figura ao lado. O dinamômetro indica um valor de 5 N. Assim, este valor de 5 N é o que é o valor obtido no dinamômetro quando o meu objeto se encontra dentro de água. Então, quando isto acontece, diz-se sempre que isto é o meu peso aparente. Isto é, o peso aparenta o peso do objeto dentro de água é igual a 5 N. Porque, se também, o bloco de granito desloquece 100 cm³ de água. Então, como eu posso ver aqui, através da minha figura, que todo o objeto é contrastante de água, então, o volume deslocado será igual a quê? Será igual ao volume do objeto. E este volume do objeto é igual a quê? É igual a 100 cm³. Eu, pelo sim, pelo não, vou passar já centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Para decímetros cúbicos pode ser necessário. Então, o que é que eu faço? Eu já sei que para passar de... Vocês já sabem disto. Portanto, quando eu quero passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1.000 e dividir por 1.000. Vejam só, 1.000 m³, 100 m³, centímetros cúbicos e por aí fora. Então, todas as vezes que eu ando para a direita, vou ter que multiplicar por 1.000. Todas as vezes que eu ando para a esquerda, vou ter que dividir por 1.000. Cada caso, está ok? Então, multiplicar por 1.000 e aqui, multiplicar também por 1.000. Então, vou colocar 100 centímetros cúbicos, tudo aqui dentro dos centímetros cúbicos. Ao passar para decímetros cúbicos, divido por 1.000, fico com 0,1. Então, isto é igual a 0,1 decímetros cúbicos. Já agora, não se esqueçam deste pormenor. Que o centímetro cúbico é a mesma coisa do que ter mililitro e que o decímetro cúbico também pode ser representado pelo litro. Ok? Isto é importante. Litro. Portanto, já está. Verifiquei-se também que o bloco de granito jureguei 100 centímetros cúbicos de água quando foi mergulhado num corpo de recitação. Indica qual o peso aparente do bloco de granito, justificando a tua resposta. Epá, um ponto bem. Vai ser o quê? Quanto é que é o peso aparente? O peso a pé é igual a 5 nítulos. Porquê? Muito simples. O que é o peso aparente? É o peso que o corpo apresenta quando este está mergulhado no fluido. Neste caso, este fluido é água. Certo? 1.2 1.2 Indica o valor do volume do corpo é igual a quê? Se vocês começarem a organizar aqui no início todos os valores, os dados do exercício, depois é muito mais simples. Então, o volume é igual a quê? Será igual a 100 centímetros cúbicos. É só ir aqui e tirar. A seguir, 1.3 Questão 1.3 Determina o valor da impulsão exercida sobre o bloco. Impulsão. Poderíamos representar aqui a impulsão. Certo? O que é a impulsão? O valor, neste caso a água, exerce sobre o objeto com direção vertical e sentido baixo para cima. E a intensidade é igual a quê? Portanto, vamos lá ver aqui uma coisa. Como é que é ver calcular a intensidade da impulsão? Quantas formas é que tem de calcular isto? Ele tem duas formas possíveis. A primeira exonte aqui, peso real, menos a impulsão, é igual a quê? É igual ao peso aparente. Então, o que é que eu faço? Para eu isolar aqui a impulsão, então, eu pego neste, que está aqui, neste encogos, na impulsão, passo para aqui, e o peso aparente, mede-a-de-me. Então, a impulsão fica positiva e o peso aparente fica negativo. Então, eu fico com o quê? Com o peso real menos o peso aparente, que será igual à impulsão. Pelo que, e também posso escrever isto de outra forma, né? Posso melhor tudo passar isto para o primeiro membro e estas, o peso real e o peso aparente para o segundo membro. Posso escrever também assim. A impulsão é igual a quê? É igual ao peso real menos o peso aparente, tá? Então, tem esta forma que está aqui assim, e tem também esta segunda que diz que a impulsão será igual a quê? Será igual a M vezes G. Não se esqueçam que esta massa tem que vir sempre, sempre, sempre em quilogramas, ok? E esta massa, então, é o quê? É a massa, que está aqui assim, é a massa do volume do líquido de glicote pelo objeto. Ok, ora bem, a massa do volume, qual é a fórmula que me dá jeito aqui para resolver esta questão 1.3? Será que é possível por esta primeira fórmula? Vamos ver. Impulsão, o que eu quero saber, certo? Peso real, eu tenho aqui o peso real? Não, não tenho, eu tenho aqui o peso aparente. Bem, não tenho aqui o peso real. Peso aparente, tenho, está aqui, não é? E posso dizer, escrever já aqui assim, que isto é igual a 5 nítulos. Ora bem, como é que eu vou calcular aqui a impulsão, se eu não tenho aqui o peso real? Não é? Bem, e eu não tenho forma de calcular o peso real. Se me dissessem, qual era a massa do objeto, então, eu podia usar esta fórmula, P é igual a M vezes G. Em que o G, passa o quê? 9,8. Mas eu não tenho nada disto. Ora bem, então, eu tenho de seguir por, eu tenho de recorrer a esta segunda fórmula. Diz que a impulsão é igual a massa do volume do líquido de glicote. Isto é, qual é, qual é, então, a massa do volume deslocado? O que é que eu sei? Eu sei que, eu desloquei quanto? Eu desloquei 100 cm³ de água, não é? Pá, 100 cm³ de água. Mas isto que está aqui a 100, não é de água. Não é o quê? Não é a massa. Então, como não é a massa... Ok, como eu, então, não tenho, se eu tenho o volume, eu tenho de passar isto, para quê? Para massa. Eu tenho que achar uma maneira de passar isto a massa. Vai ser gramas e quilogramas. Certo? Isso agora depende. Agora, o que é que eu sei? Também, penso que toda a gente sabe disto. Pelo menos devia saber. É que uma grama de água ocupa um volume de 1 cm³. Então, isto que está aqui, o que é? Isto é a massa volúmica da água. Massa volúmica da água que é igual a 1 grama por cm³. Ok, então, o que é que eu vou fazer aqui assim? Epá, olha, se eu sei que 1 grama de água ocupa, espera aqui mesmo, ocupa o volume de 1 cm³, quantos cm³ de água que eu tenho, quantos cm³ é que o meu objeto desloquei de água? 100 cm³, certo? 100 cm³, pelo que, então, isto será x. Assim, fazendo esta containha, 1 para 1, isto é obvio que será igual a quê? A 100 gramas, tá? Ok, então, a massa, a massa, esta massa que está aqui assim, é igual a 100 gramas. A massa da água desloquada é igual a 100 gramas. Mas, não se esqueçam que esta massa tem que vir a quê? Tem que vir em quilogramas, certo? Como tem que vir em quilogramas, basta passar isso para quilogramas, que é igual a quê? Então, 100 gramas é igual a 0,1 kg. Ora bem, então, a minha impulsão será igual a quê? Será igual a 0,1 kg, é multiplicar por 9,8. Ora, isto quanto é que vai dar? A minha impulsão será igual a 0,98 N. Não se esqueçam das unidades, que isto é importante. Pronto, e agora, será que já estou em condições de calcular a impulsão? Já está. Impulsão, a impulsão será igual a 0,98 N. Ok, 1.4. Vamos aqui à pergunta 1.4. Vou mudar aqui de cor. O que é que pede aqui? Calculo o peso real do objeto. Então, peso real 1.4. Qual é a fórmula que eu vou usar? Vai ser esta que está aqui assim. Olha, o peso real, não é? Menos a impulsão, será igual a quê? Ao peso aparente. Vou substituir aqui, então, os valores. O peso real, onde é que está aqui o peso real? Eu sei quanto é que é, não sei. É o que quero calcular. Pr. Certo? Impulsão, quanto é que é a impulsão? Está aqui. 0,98 N. Certo? É igual. O peso aparente está aqui. Estão a ver? 5 N. Ok, agora, como é que é que eu vou resolver isto? Tenho de isolar o peso real. Então, eu vou pegar neste valor tudo que está aqui assim. Não esquecer do menos. E ver melhor do menos. Então, eu fico com o quê? Eu fico aqui assim com o meu peso real. Será igual a 5 N. Mais 0,98 N. Ora bem, quanto é que vai dar, então, o meu peso real? Pr. É igual a 5,98 N. Vou-vos dar um conselho neste tipo de exercícios. Vamos supor que... Assim, para vocês factuarem aqui o peso real, vocês precisavam da impulsão. E a impulsão só é obtida aqui no exercício 1.3. Imaginem que vocês não conseguiam resolver a questão 1.3. O que é que iam fazer? Então, para não perderem pontos na questão 1.4, vocês iam dar um valor para a impulsão. Está ok? Iam dar um valor para a impulsão. Mas tem que ser um valor com sentido. Não pode ser um valor assim muito disparatório. Convém, então, que o valor nesta situação como a pedra não está a flituar, ela está presa aqui por este fio. Convém que o valor da impulsão seja o quê? Seja menor do que o peso aparente. Pronto, porque isto significa nesta situação que o objeto vai ao fio. Ok, então, a pergunta 1 está concluída. Vamos aqui agora à pergunta 2. Mais uma vez também sobre a impulsão, sobre a lei de arquimedes. Ok, na sala de aula colocou-se um balão dentro de uma tina de vidro quase cheia de água para que ele flituasse. Tal como se observa na figura, esquece que o peso do líquido, estão a ver aqui, isto é importante. O peso do líquido deslocado pelo corpo era de 0,2 N. O que é que isto significa? O peso do líquido deslocado pelo corpo. Isto aqui é o quê? É igual a, já, o valor da impulsão. Estavas de ver? Impulsão. Quando já tenho aqui a impulsão, já sei então que a minha impulsão será igual a 0,2 N. Ok, antes disso, suspende-se o balão no dinamômetro, verificando-se que o valor livre no mesmo era de 0,3 N. Ou seja, antes disso, é antes de colocar o balão aqui dentro, e suspende-se no dinamômetro, e deu um valor de 0,3 N. Ou seja, este valor do peso cá fora no ar, é o quê? É o peso real. Então, eu tenho aqui, assim, o peso real, que é igual a 0,3 N. Ok, pessoal, eu estive a ler este exercício, e encontrei aqui um erro de minha coerência. Tem aqui qualquer coisa neste exercício que não está a bater certo. Vocês conhecem o que é que está mal aqui. Eu tenho aqui a minha impulsão igual a quê? Igual a 0,2 N. Certo? Tem aqui a minha impulsão igual a 0,2 N. E diz-me aqui, assim, que o peso real é igual a quanto? É igual a 0,3 N. Certo? Este é o peso real. P, R. O que é que eu sei? Eu sei que, em visão desta fórmula, que a impulsão é igual ao peso real menos o peso aparente. Não é? Então, a impulsão é igual ao peso real menos o peso aparente. Ora bem, se eu substituir estes valores ao peso real de 0,3 N, se eu substituir estes valores aqui, assim, significa que é com 0,2 N é igual ao peso real de 0,3 N menos o peso aparente. Ora bem, quanto é que vai ser o meu peso aparente? O meu peso aparente, portanto, P de A, será igual a 0,3 N menos 0,2 N. O meu peso aparente é igual a 0,1 N. Ora bem, peso aparente 0,1 N. É assim, pessoal. Este, não diz aqui assim que, cheio de água, para que ele flutuasse. Ok, se ele está a flutuar, se ele está a flutuar, o que acontece quando ele está a flutuar? A impulsão, não é? Vai ter de ser exatamente igual ao valor, de quê? Do peso real. Está ok? Porque ele está a flutuar. Os dois são iguais. É ou não é o que eu tenho aqui nesta simulação? Olhe, este cachoto não está aqui a flutuar. Este cachoto não adeira. Por que é que ele está a flutuar? Ele está a flutuar porque o peso, estão a ver, 38,32 N é igual ao valor da impulsão, 38,2 N. Ok, então, não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum o peso ser maior do que a impulsão, se está a flutuar. Porque, aqui assim, olhem, o peso, o peso que está aqui a 100, é o quê? É maior do que a impulsão. Ok, então, se o peso, então veja, 56,99, aqui fora, 56,99, isto é o peso real. Então, se o peso real é maior do que a impulsão, ele não pode flutuar, ele vai ir ao fundo. E, então, este exercício que está aqui a 100, é um contrassenso. Diz que ele está a flutuar e diz-me que o peso real, 0,3 N, e a impulsão, 0,2 N, então, o peso real é maior do que a impulsão. Logo, ele não vai estar a flutuar, mas sim. Ok, ele vai ir ao fundo. Logo, este exercício que está aqui a 100, tem aqui um engano. O que é que ele podia fazer? Portanto, tem aqui um engano, e este valor tem que ser igual a este. 0,2, 0,2. Aqui, termina o valor da impulsão, 0,2 N, e inicia a lei que te baseaste para responder à questão da linha anterior, a lei de Arquimedes, indica o valor do peso real, 0,2 N, indica o valor do peso aparente. Não tem sentido, não há peso aparente aqui. Olha, aqui, tem peso aparente? Tem. Porque é tal que ele vai ao fundo, o peso aparente é igual a quê? Igual a 41,89. É bom, mas se for, mede a ira, quanto é que é o peso aparente? Aqui não tem sentido falar em peso aparente, porque ele está a flutuar. Está ok? Está a flutuar, pessoal? Portanto, vamos saltar esta questão, que isto está enganada. Acontece.